Eu recebi uma pergunta sobre que tipo de acessório que você, né, corredor ou corredora, poderia estar comprando, adquirindo e estar usando na tua casa para fazer trabalho de fortalecimento. E nesse vídeo eu vou solucionar isso, porque eu vou te dar a direção, o caminho exatamente certo, quais acessórios e por que você tem que comprar para fortalecer em casa. Muito bem, gente, antes da gente falar sobre esses acessórios que você pode comprar e ter em casa para fortalecer, deixe aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais corredores e corredoras. E se você é novo por aqui e não está inscrito no canal, clica no botãozinho aqui vermelho e se inscreva, por favor. Já aproveitando, eu quero que você coloque para mim aqui nos comentários se você é do time que fortalece em casa, com peso do corpo, com algum acessório, tem academia em casa, ou se você é do time que vai para a academia, que gosta de fato ir para a academia, ter lá os acessórios, equipamentos, as máquinas e fazer o seu trabalho de fortalecimento para a corrida. Então coloca aqui nos comentários de qual time você é, qual time que você pertence. E vamos falar dos acessórios. É o seguinte, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é possível sim, primeiro, fortalecer em casa, é possível, mas dependendo do estágio que você tiver, você pode ficar limitado. O que eu vou trazer aqui para vocês são acessórios simples, que vocês não vão gastar muito para adquirir, então é de baixo custo e que você pode utilizar na tua casa e serve sim para fortalecer a musculatura, tá? Vamos lá, primeira coisa, eu tenho em casa, vou aproveitar que eu já estou em casa, então já que vamos falar sobre fortalecimento em casa, é melhor eu fazer o vídeo em casa. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um colchonete igual a esse aqui, que eu comprei ele, eu não me lembro agora se eu comprei na internet ou se eu comprei na Decathlon, mas é um colchonete para yoga, então ele é um pouco mais borrachudo, vocês podem ver aqui, ele é um pouco mais borrachudo, é mais confortável e é grande, ele tem um metro e pouco, vocês vão ver aqui, é grande. Então este colchonete aqui é bem interessante para você ter em casa, mas se você não quiser gastar com colchonete, usa um tapete da tua casa, que vai ficar confortável e se você for uma raiz, você pode treinar no chão também, se você tiver que deitar, fazer alguma coisa no solo, tá? Mas eu indico um colchonete, fica mais confortável para você fazer quase todos os exercícios. Por exemplo, se você for fazer um exercício abdominal, tem pessoas que tem a vértebra, aquele ossinho da coluna mais saltado e se tiver no piso duro, aquilo machuca, aquilo incomoda. Então eu te dou uma dica de comprar este colchonete, eu não me lembro o valor, mas vocês não vão pagar muito caro nisso aqui, vocês vão pagar algo em torno de R$50, R$60 no máximo, vai depender ali também do tipo de material e do tamanho deste colchonete. Mas você tem colchonetes aí até muito mais barato, de R$20, R$30 e é possível. Um colchonete, eu indico, pode comprar. Aí nós temos um trabalho que é muito legal, que são as mini-bands. Aqui eu trouxe para vocês três diferentes intensidades, tá? Então a gente tem aqui a preta, que é extra forte, dura, mini-band. Dica importante para vocês escolherem bem uma mini-band, ela tem que ter de comprimento 25 e estourando 27 centímetros. Se ela tiver muito mais do que isso, vocês não vão conseguir gerar tensão, vai ficar fácil executar exercícios com mini-band. Então aqui eu tenho três, uma forte, uma extra forte, tenho aqui uma média, essa aqui é da Rupi, deixa eu ver, essa aqui é da Gers. Essas duas aqui são compatíveis, mas normalmente vocês vão comprar os kits com diferentes intensidades e estão com cores diferentes. Olha, veja só que interessante, essa aqui, ela é um pouquinho maior do que a outra, a vermelha é maior do que a verde. Essas aqui são marcas diferentes. Então eu tenho a da Rupi Stores, que é um site que eu compro, que a gente compra aqui na Movie, Rupi Stores, essa é um pouco menor. E da Gers, que também é muito boa, dura. Essas duas mini-bands são indicadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês o site dessas duas aqui, aqui na descrição e vocês podem adquirir o kit. Esta aqui é um pouco mais cara, esta é mais barata, vale muito a pena. Eu não compraria uma marca PIN, eu compraria isso aqui por conta de durabilidade. Você vai comprar e você vai de fato usar ela. Então no máximo 27 centímetros, que é esta aqui. Esta tem 27 centímetros, esta tem 25 centímetros e são resistentes. Então compra de diferentes intensidades, compra ali normalmente um kit com três intensidades. Você pode comprar até leve, mas eu não aconselho comprar leve, eu aconselho a comprar uma moderada para cima, porque a leve ela vai ficar muito facinha para você fazer a maioria dos exercícios. Então aqui na descrição eu vou deixar link para você adquirir essas duas marcas aqui. Segundo item, então a gente tem o colchonete, mini-band, agora um terceiro item que eu acho que é muito legal vocês terem em casa, que é isso aqui. Pensando em membro inferior, mini-band e agora caneleiras. Um par de caneleiras, eu tenho um par de caneleiras aqui de 3 quilos. Trouxe lá da Movie para mostrar para vocês aqui. E vocês podem comprar um kit que vem ali com 2, 3, 4, 5. Ah, não quero comprar um kit direto. Então compra um peso mediano ali, eu diria de 3, 4 quilos, que já vai ser bom para esse tipo de exercício que a gente pode fazer com caneleira. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Porque se for muito leve, 1 quilo eu vou ser bem sincero, com 1 quilo eu acho que não vale a pena você ter uma caneleira de 1 quilo. Mas de 2, 3, 4 e 5 vale a pena porque você pode, se você estiver forte, com essa musculatura forte, você pode ir fazendo a junção. Você pode pegar o de 3 e 4, fazer 7 e assim por diante. Então você pode aumentar a carga sem ter que adquirir um outro par de caneleira, por exemplo. Então vale muito a pena. E com mini-band e com caneleira, você já faz bastante coisa de parte inferior. E lembrando que você tem peso do teu corpo para você fazer exercícios como agachar, saltos, afundo, avanço, extensão de quadril. E com as bends você pode fazer exercícios mais específicos para a musculatura interna do seu quadril. Muitos exercícios que a gente pode fazer com mini-band. Na descrição, gente, eu vou deixar o link de alguns vídeos que eu tenho aqui no canal da MUV fazendo exercícios com mini-band e com caneleiras. Caneleira a gente pode trabalhar abdução de quadril, que é para a parte lateral do quadril. Adução, que é para a parte interna do quadril, da perna. Flexão na parte interna. Então todos esses exercícios eu vou deixar links aqui na descrição para que vocês possam acessar. O meu objetivo aqui hoje era resolver a vida de vocês com relação a que tipo de equipamento, de acessórios que vocês podem comprar para ter em casa e fazer um trabalho de fortalecimento. Na descrição eu vou colocar onde vocês podem adquirir. Uma sugestão. Caneleira não é caro. Caneleira é algo que você vai comprar e você vai ter por bastante tempo. Então vale muito a pena. Aí vai depender de quanto você quer dispor de investimento inicial. Mas tranquilamente um par de caneleira aí você vai pagar 20, 30, 40 reais. Vai depender da quantidade de peso. Porque caneleira é de acordo com o peso porque é ferro. E o ferro ele é um pouquinho mais caro. Então vai depender de quanto peso você vai adquirir. Quanto mais pesado, mais caro você vai pagar. Tá bom? Gente, é isso. Ficamos por aqui na descrição. Vou deixar o que vocês podem comprar, onde vocês podem comprar. E faz favor, compartilhe esse conteúdo com mais corredores e corredoras. Vamos deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo.